Então, obviamente, quando eu vou entrevistar um atleta que acabou de perder, eu não vou dar porrada nesse atleta, porque eu sei que não existe alguém no planeta, naquele instante, que esteja mais puto que ele, entendeu? Porque, assim, o atleta de alto nível, de alto rendimento, eu não tô falando o atleta do dia a dia, o atleta que não tem esse foco de ser o melhor, né? O melhor, o melhor, o melhor. Mas o atleta de alto rendimento, quando ele perde, é um buraco, é um vazio, que, cara, se alguém chega e faz qualquer tipo de pergunta, tipo, sei lá, mas você errou ali, né? Ah, errei, e daí? Foda-se! Você acha que eu queria errar, caralho? Eu não queria errar, porra! Entendeu? Dá vontade de dar na cara do cidadão. Que sequência maravilhosa essa frase!